No 2 de abril, o Brasil entra no chamado modo eleição, período em que o cenário político tende a diminuir o ritmo das decisões nos poderes legislativo e executivo. E hoje, na coluna do coordenador de agronegócio da FGV, Roberto Rodrigues, ele destaca a importância do agro de definir as demandas necessárias para o setor. Oi, gente. A corrida eleitoral deste ano para presidente da república, governadores dos estados, para senado, temos deputados e assembleias legislativas, está apenas começando. Não está nem definindo ainda quem vai ser candidato de fato, porque os partidos ainda não realizaram suas convenções definitivas. Mas está muito claro, nas diversas regiões do país, aqueles que provavelmente serão os candidatos a diferentes cargos eletivos. Então, está chegando a hora em que as organizações de classe, ligadas à agricultura, ao agronegócio, apresentem aos candidatos, num debate bastante transparente, quais são as demandas essenciais para que o agro brasileiro possa cumprir este papel notável que o mundo nos delega de aumentar a produção de alimentos exportáveis em 40% em 10 anos, para que o mundo aumente apenas a melhoria disso, 20%. É um desafio portentoso que nós podemos resolver, podemos sim, evidentemente, atingir, desde que haja uma estratégia muito clara e definida na relação entre o público e o privado. Claro que não é esperar que o governo vai resolver tudo, que não vai mesmo. Nenhum governo tem condição de resolver todos os problemas que uma agricultura gigantesca como a brasileira precisa ter. Mas é preciso ter uma direção muito clara no caminho das eleições. Essa direção precisa definir, por exemplo, o processo de privatizações. Vai privatizar ou não? E se vai privatizar o quê? Já trata-se de ter muita clareza no que vai acontecer também com a questão de logística e estrutura, que é um problema ainda não resolvido integramente no Brasil. Precisa cuidar de tecnologia e inovação. Não há futuro num país que não cuide de ciência, tecnologia e inovação. Então tem que ter muita definição nesse processo. Uma política de renda para o Brasil também muito forte. O Brasil é o único país agrícola importante no mundo que não tem a política de renda. E aqui, obviamente, o seguro rural, crédito rural, a questão de preço de garantia, fará a parte desse processo. Um quarto ponto é o ponto da sustentabilidade. Hoje não haverá competitividade num país sem sustentabilidade firme, definida. E aí vamos ter que resolver problemas muito sérios, de ilegalidades, desmatamento ilegal, incêndios criminosos, invasão de terras, clandestinidade de mineração, etc. Está preciso ter muito firme esse propósito. E, finalmente, nós temos que cuidar da parte comercial. Acordos comerciais que deem resultados positivos no Brasil, sobretudo com grandes países. A minha estereza Cristina conseguiu fazer 200 acordos em segmentos e outros setores com 200 países diferentes.